Eu tenho esperança de onde estar Que foi transladado Também quero ver o velho Simeão Quero abraçar também a João Batista Que deixou saudade em suas pregações Conversar com a Jeus, Jonas e Oséias Isaac, Jacó e a Zacarias Junto com Eliseu e Ezequiel Quero conhecer também a Jeremias Ver a Josué e também Caleb Também quero ver o profeta Isaías José do Egito e Adeliel E ver bem de perto o profeta Elias O velho Noé que construiu a arca Também quero ver nosso pai Abraão Junto com Ezequiel e outros profetas Também quero ver o velho Simeão Falar com Moisés que escreveu a lei Falar com Davi e também Arão Conversar com Ló e as suas filhas Estes foram livres da destruição E outros profetas E outros profetas lá encontrarei Para todos sempre no reino da glória Jamais lembraremos de tripulações Nas margens celestes do Rio da Vida De um cordeiro junto na Santa Cian Descatei do Rio da Vida Descatei do Rio da Vida A ordem é desgarrada Bem longe do pastor Deixou o seu rebanho Do abrisco se ausentou Eu vou procurar a ovelha Que fugiu do seu redio Por certo ela está com fome Ferida e tremendo de frio Vem cá, ovelha amada Por ti eu já chorei Andava te procurando Agora te encontrei Vou curar suas feridas O óleo já preparei Volta para seu rebanho E obedeça a voz de Deus E obedeça a voz de Deus A ovelha comovida Seguiu o bom pastor Estava arrependida Aquilo que praticou Voltou para o seu rebanho Com dedicação e amor Porque foi bem recebida De alegria Ela então chorou Vem cá, ovelha amada Por ti eu já chorei Andava te procurando Agora te encontrei Vou curar suas feridas O óleo já preparei Volta para seu rebanho E obedeça a voz de Deus Arrependida Na cidade de São Maria Jesus ali chegou Estando ele cansado Junto a fonte assentou Veio uma mulher Água a tirar E deparou-se com Jesus Começaram a conversar Mulher, dai-me de beber Mulher, dai-me de beber Senhor, o poço é fundo Nada posso fazer Se beber desta água A sede tornará Se beber água da vida Nunca mais sede terá Você está com fome Eu estou Você está com sede Jesus lhe perguntou Eu sou o pão da vida Para te alimentar Também sou a água viva Para tu acertar Mulher, dai-me de beber Mulher, dai-me de beber Mulher, dai-me de beber Senhor, o poço é fundo Nada posso fazer Se beber desta água A sede tornará Se beber água da vida Nunca mais sede terá Mulher, dai-me de beber Mulher, dai-me de beber Aseitou a água viva Aceitou a água viva Que Jesus lhe ofereceu Você está com sede Você está com sede Vem só sede E saciar A fonte é Jesus Tem muita água Para dar Mulher, dai-me de beber Mulher, dai-me de beber Senhor, o poço é fundo Nada posso fazer Se beber desta água A sede tornará Se beber água da vida Nunca mais sede terá Se beber água da vida Nunca mais sede terá Mulher, dai-me de beber Nunca mais sede terá João viu uma grande multidão A qual ninguém podia contar De todas as línguas, tribos e nações Cujo número é como areia do mar Povos em línguas diante do trono Todos trajavam vestidos brancos Com palmas brancas em suas mãos Peranjo, Cordeiro, Encião Quero saber, Senhor, quem são aqueles Com vestes brancas e palmas nas mãos São os que cumprem com o meu sangue Vieram da grande tribulação Com grande voz clamavam dizendo Ao nosso Deus no trono assentado Foi esse quem nos deu a salvação Por intermédio do seu Pai amado Todos os anjos diante dele Também estavam os anciões Sobre o seu rosto adoravam a Deus Dizendo honra e glória, poder e ação Quero saber, Senhor, quem são aqueles Com vestes brancas e palmas nas mãos São os que cumprem com o meu sangue Vieram da grande tribulação Vieram da grande tribulação Vieram da grande tribulação O que fazes aí, Elias? O que fazes aí, Elias? Tenho sido varão celoso Estou aqui que este exapel Quer me matar Senhor, meu Deus Só eu fiquei Agora eles querem tirar minha vida Não fale assim Meu servo, Elias Eu sou teu Deus Estou contigo todos os dias Sai da caverna Meu servo, Elias Não tem mais Não tem mais e vá até a Sã Maria Foi caminhando Por muitos dias Nesta viagem com licente ele sentia Deus meu, Deus meu Contente estou Em alta voz eu agradeço Ó Senhor Porque um anjo Tu enviou Do cativeiro me tiraste Ó Senhor Semana Tu enviou Do cativeiro me tiraste Eu tinha visto No dia Tu enviou Quem é o Senhor Me tiraste Elias encontrou com Eliseu no mesmo dia Jogou a tapa que o trazia E Eliseu até chorou de alegria Seguiram juntos por muitos dias Deus revelou que ia arrebatar Elias Lá no Jordão, que maravilhas Deus meu, Deus meu, eu quero a tapa de Elias Lá no Jordão, que maravilhas Deus meu, Deus meu, eu quero a tapa de Elias Lá no Jordão Um trabalhador, por nome Sirineu Saiu para o trabalho, mas logo percebeu Que o dia que avistava, não era de favor Era muito diferente, outro dia anterior O sol que era tão belo, não deu seu resplandor Mas aves que cantavam neste dia não cantou Sirineu preocupado, em seu pensamento diz Oh, que dia tão estranho, oh, que dia infeliz É muito apressado, voltou para o seu lar E ao longo de mim, e ao longo de uma estrada Ele pôde contemplar Um homem arrastando o batal pesado a cruz Chorou muito, chorou muito, chorou muito Chorou muito, se deu, pois este homem era Jesus Ao ver a triste cena, ele se comoveu As lágrimas rolaram As lágrimas rolaram dos olhos de Sirineu Chegando ao pé do monte, ele se aborçou da cruz Quando ela sobre os olhos, carregou junto a Jesus Aquela cruz, aquela cruz Alguém levou por mim e por Jesus A minha cruz, a minha cruz Também carrego por amor ao meu Jesus A minha cruz Jesus 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 A minha cruz Jesus 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 Cria o povo de Israel para uma terra de leite e mel Vai Moisés, vai Moisés Canaã está preparada para este povo fiel Quando o grande mar se dividiu, o exército atravessou Quando estavam do outro lado, Miriam a Deus glorificou E o exército de faraó que atrás de Israel saiu Com seus carros e seus cavaleiros pereceram nas águas do rio Vai Moisés, vai Moisés E o povo de Israel para uma terra de leite e mel Vai Moisés, vai Moisés Canaã está preparada para este povo fiel Fala ao grande Deus de Abraão Fala ao grande Deus de Josué Fala ao grande Deus de Jeremias Fala a Deus da Arca de Noé Fala ao grande Deus de Isaías Fala ao grande Deus de Israel Fala a Deus ainda em nosso meio Fala ao grande Deus da Arca de Noé Fala ao grande Deus de Daniel Vai Moisés Vai Moisés Vai Moisés Guia o povo de Israel Para uma terra de leite e mel Vai Moisés Vai Moisés Vai Moisés Vai Moisés Anaã está preparada para este povo fiel Vai Moisés Vai Moisés Vai Moisés Cria o povo de Israel Para uma terra de leite e mel Vai Moisés 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 Que Ponga Vai Moisés Deus está neste lugar O Espírito Santo nos revela Que Deus está neste lugar Por que sair da sua igreja Se Jesus aqui está Se você está enfermo Busque a Deus neste lugar Não despreze sua igreja Muito menos seu pastor O pastor orou por dia Agora espere no Senhor Deus está neste lugar Neste lugar Deus está neste lugar Neste lugar O Espírito Santo nos revela Que Deus está neste lugar Deus está neste lugar Deus está neste lugar Neste lugar Neste lugar O Espírito Santo nos revela Que Deus está neste lugar Aqui nesta igreja Aqui nesta igreja Há dons espirituais Há também um povo forte Um povo tem que buscar Há dons de cura divina Língua estranha se profecia Há dons de cura divina E a igreja cheia Cheia de poder Cujo Deus é o Messias Deus está neste lugar Neste lugar Deus está neste lugar Neste lugar O Espírito Santo nos revela Que Deus está neste lugar Deus está neste lugar Neste lugar Deus está neste lugar Neste lugar O Espírito Santo nos revela Que Deus está neste lugar Sem a fé a obra é morta Não pode agradar a Deus Deus está neste lugar Será que você esqueceu? Quando se encontra doente Chama o pastor Chama o pastor para orar Se não recebe a cura Busca Deus Noutro lugar Deus está neste lugar Neste lugar Deus está neste lugar Neste lugar O Espírito Santo nos revela Que Deus está neste lugar Deus está neste lugar Neste lugar O Espírito Santo nos revela Dois jovens cresceram juntos Em tudo eram concordados Poderosos em dinheiro Joias, fazendas e cargos Os dois estudaram juntos Um formou-se advogado O outro em um ladrão Assassino e transguiado Seus crimes foram descobertos Tinha que ser condenado A morrer em uma prisão Por seus crimes praticados Mandou buscar seu amigo Que juntos tinham estudado Foi grande seu livramento Pelo seu advogado Um continuou estudando O outro vivendo errado Assaltando e matando Outra vez foi intimado Foi buscar o seu amigo Que o livrou no passado Ele já era juiz Era o mais advogado O amigo lhe respondeu Não posso te ajudar Agora é muito tarde Pra você me procurar Antes sendo advogado Antes sendo advogado Exemplo 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 Pra quem vive no pecado Jesus pagou Jesus pagou Jesus pagou suas culpas Em uma cruz Crucificado Deixou sua lei na terra Quer ser seu advogado Preve ele será juiz E o mundo será julgado Em um tempo Per toi Exemplo 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 Jesus saiu de Jericó Atrás dele a multidão À beira do caminho Um cego mendilhava o pão Sem saber que era Jesus Que é ali e ao passar Tem misericórdia de mim O cego começou a gritar Jesus, ó Filho de Davi Tem compaixão de mim, Senhor Jesus, ó Filho de Davi Atenda o meu clamor E muitos o repreendiam Para que ele se calasse Mas ele clamava mais forte Para que Jesus o escutasse Com toda a sua força Ele pedia sim Jesus, Filho de Davi Tem compaixão de mim Jesus, ó Filho de Davi Tem compaixão de mim, Senhor Jesus, ó Filho de Davi Atenda o meu clamor E Jesus mandou chamar O cego que estava gritando Vem depressa, bate meu Jesus Cristo está me chamando E Jesus, ó Filho de Davi Atenda o meu clamor E Jesus me perguntou O que queres que eu te faça Senhor, que eu possa ver Vai em paz a tua fé te basta O plano do homem falha O plano do homem falha O de Deus é diferente Enquanto o homem para Deus continua para sempre E Jesus, ó Filho de Davi Atenda o meu clamor E Jesus me perguntou o que é um clamor E Deus, ó Filho de Davi Atenda o meu clamor E Deus, ó Filho de Atenda Um clamor E Deus, ó Filho de Davi Atenda